Ah, agora você ficou falando melhor. É. Vou errar 45kg aqui, mano. Nossa, e o Garza lá em cima tá precisando também? Eu tenho alguns que eu usei pra ajudar a distribuir também. Irmão, não sei nem como que eu te conto isso, mas nós vamos aqui no canetinho. Eu tenho aqui espaço que vai distribuindo aí. Espaço aí? Olha lá. Quem é que vou tá lento aí, mano? Olha aí como que tá. Olha onde eu tô aqui. Qual que é a Zah? Arcana, cara. Vocês têm a Tats aí, mano? Caralho, que porra é essa? Não, 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 não pede a Tats não. A Zah, você não já tá entendendo que é muita coisa. A Tats vai virar, bicho, é 300%. Não, mas aqui é só no brinco, aqui é só pelo almoço da lágrima, entendeu? Já tá todo mundo pronto? Já tá todo mundo pronto? Ô, velho, tem munição de AK aí, velho? Deixa eu ver esse, velho. Passa pra ele aí, passa uns 2 mil munição de AK pra ele passar o pessoal. É, deixa eu ver se tem lá na caçamba da Marota. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então passa pra ele aqui uns 2 mil pra ajudar o Steve. Oi Storm, vem aqui você e mais umas três cabeças com muito bolso aqui pegar 3 mil munição de AK aqui. E agora você vai tá mais atrás ainda. Chega aí, pode chegar na frente que tu tá com a caixa ali pra pegar. É isso que tá com a caixa ali.